Foi lançado hoje em Brasília um programa de combate à criminalidade. Cinco municípios foram escolhidos para essa primeira fase. Ananindeua no Pará, Paulista em Pernambuco, Cariacica no Espírito Santo, São José dos Pinhais no Paraná e Goiânia, em Goiás. A ideia é levar o projeto para outras cidades a partir de fevereiro do ano que vem. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o governo federal e representantes das cinco cidades escolhidas assinaram contratos locais de segurança, marcando o início do programa. A ideia é diminuir índices de violência atuando de forma integrada. Essa iniciativa do Sérgio Moro é muito bem-vinda, obviamente, juntamente com os governadores e com os prefeitos. E nós temos a certeza que ela vai dar certo. O projeto foi desenvolvido baseado em exemplos de sucesso de países como Colômbia e Estados Unidos. Cada cidade vai receber inicialmente 4 milhões de reais para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de polícias da Força Nacional, que vão atuar junto com as polícias militares dos estados e guardas municipais. Em entrevista para a nossa equipe, o ministro Sérgio Moro detalhou o projeto. O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade levada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes acabam afetando a criminalidade naquele local. Na segunda fase, o projeto vai envolver a participação de outros ministérios, como saúde, economia e educação. O comportamento violento é fruto de uma trajetória de vida e as bases deles se estabelecem no início da vida, na primeira infância. Por isso que os programas sociais são importantes para complementar os programas de ocupação, de repressão.